Em 2012, o inverno foi particularmente rigoroso na cidade de Churchill no Canadá. Thomas Barthes fazia viagens mensais para ir à mercearia da cidade. Apesar de dirigir um jipe devidamente preparado para estradas congeladas, ele resmungava todas as vezes que tinha que dirigir e ansiava pela chegada da primavera. Sua casa ficava no pé de uma montanha e ao lado de uma enorme floresta. Quando estava em sua casa, o homem idoso não se importava com a estação, pois sempre poderia apreciar a beleza espetacular da região selvagem em seu entorno. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Empolgantes. Nosso objetivo é surpreendê-lo com histórias incríveis e inspiradoras. Esperamos que você se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu gostei. Thomas não deixava sua idade afetar sua rotina, mas o fato é que depois de ter trabalhado 20 anos em uma siderúrgica, ele viu sua saúde ficar debilitada rapidamente. A constante falta de ar e a elevação de sua pressão arterial o levaram a rever suas prioridades em relação à sua qualidade de vida. Após os intermináveis exames médicos, que o tratamento terapêutico e profilático exigiram, sendo todos sem resultado satisfatório, o desânimo do Sr. Thomas estava evidente. Felizmente, entre a equipe de médicos que o atendeu, havia um médico que lhe aconselhou a mudar para um local com ar mais puro e clima com estações mais definidas. Assim, o senhor vendeu seu apartamento em Toronto e comprou uma casa na cidade de Churchill, onde longe da agitação da metrópole, ele poderia enfim respirar ar puro. Thomas Barty tornou-se um apaixonado pela pesca, passando quase todos os seus momentos livres em uma represa que ficava a uns 10 quilômetros de sua propriedade. Certo dia, após uma forte nevasca, o Sr. Thomas estava retornando da mercearia da cidade, com suas provisões mensais. Somente a estrada não estava coberta por uma espessa camada de neve. Olhando pela janela de seu jipe, o Sr. avistou o vulto de um enorme animal que corria para o interior da floresta. Quando de repente ele olhou para a frente, viu outro animal de pequeno porte atravessar diante de seu jipe, tendo ele que pesar nos freios para não atropelá-lo. O Sr. desceu de seu automóvel e encontrou um rastro de pequenas pegadas que se dirigiam para os arbustos cobertos de neve. Ele seguiu as pegadas e lentamente afastou os galhos dos arbustos, encontrando um pequeno filhote de urso negro, que lhe observava cautelosamente, através de seus enormes olhos redondos. Thomas com voz amistosa perguntou o que aquele filhote estaria fazendo ali, sozinho no meio da floresta, se ele estava perdido, ou se tinha sido apanhado pela nevasca. É óbvio que o animal selvagem não podia dar ao Sr. uma resposta real. Mas de repente o urso ficou de pé em duas patas, mexeu seu focinho preto de um lado para o outro, e começou a farejar algo que vinha do jipe. O Sr. Thomas olhou para trás e se lembrou que sua sacola de compras estava no banco da frente, então logo deduziu que o pequeno urso estava com fome, e pedindo um minutinho, foi até o jipe, tirou seu canivete do bolso e cortou um pedaço de carne para o filhote. O pequeno urso grunindo de alegria aceitou a guloseima quase mordendo os dedos do Sr. Thomas. Após ter comido o suficiente, o filhote de urso rastejou para fora do seu esconderijo nos arbustos, e sem medo se aproximou do velho senhor. O homem refletiu sobre o que deveria fazer, pois se deixasse aquele filhote na floresta, com certeza ele iria morrer. Ele então falou alto, que era para o filhote ir com ele, já que morava sozinho e não seria um incômodo acomodá-lo em sua casa. Thomas colocou seus mantimentos no assoalho do jipe, acondicionou o filhote no banco da frente, e o envolveu em uma jaqueta que não estava usando. Para surpresa do senhor, o filhote de urso se comportou com calma durante o resto da viagem, como se aquele banco lhe fosse familiar. Ao chegar em casa, o Sr. Thomas abriu a porta da sala e depois abriu a porta do jipe, convidando o pequeno urso para entrar. O filhote ficou de pé e a princípio se arrepiou ao sentir um cheiro desconhecido vindo do interior da casa, mas logo sacudiu o corpo deixando cair no chão alguns pedaços de gravetos e folhas de arbustos, e de forma cautelosa pisou sobre a soleira da porta, aguardando um novo comando para entrar na casa. O senhor ao ver aquela atitude extremamente educada do filhote, exclamou que ele parecia um nobre duque. Ele então falou com admiração que seu nome seria Duque, e fechou a porta da sala. O filhote se aqueceu na lareira e depois de comer outra porção de carne, deitou-se para dormir próximo daquele fogo. O filhote não parecia um predador selvagem, parecia mais um cachorrinho doméstico, pensou o senhor Thomas enxugando uma lágrima que escorreu pelo seu rosto. O filhote ficou na casa do senhor por dez dias. Após o tempo melhorar, o pequeno urso, seguindo seus instintos, implorou para sair. Já do lado de fora, deu um longo olhar de agradecimento ao senhor Thomas, e saiu correndo para o interior da floresta. O velho homem sabia que a natureza selvagem do filhote iria prevalecer, e o urso desapareceu entre as árvores. Passaram três dias sem qualquer sinal do filhote, e com a melhora do tempo o senhor Thomas voltou à sua rotina e foi pescar no lago. Após uma hora de pescaria, o pequeno urso surgiu logo atrás de Thomas. Então ele o chamou de Duque e o filhote se aproximou. O senhor exclamou, Você ainda se lembra de mim, acariciando seu pelo. O filhote virou-se e começou a lamber as bochechas de Thomas. Depois daquele dia, o filhote de urso passou a fazer visitas periódicas na casa do velho senhor. Algumas vezes ele ia de manhã, com o raiar do sol, mas principalmente à noite. O senhor percebeu que as visitas do urso, muitas vezes coincidiam com a chegada de alguma frente fria, que traziam nevascas e baixas temperaturas para a região. E por esse motivo acabou chamando Duque, de urso do tempo, por sua sensibilidade e vigilância inatas quanto à previsão climática. O senhor Thomas não contou a ninguém sobre sua amizade com aquele urso negro, e sempre agiu cautelosamente para manter em segredo a existência de Duque, que já era um animal jovem. Uma noite enquanto limpava a casa, o velho ouviu um rugido alto do lado de fora. Ele abriu a porta e viu Duque que estava a uns 30 metros da casa. Ele estava em pé e com o focinho para cima como se estivesse farejando, ou talvez estivesse tentando dizer alguma coisa. Thomas chamou Duque para entrar, mas para sua surpresa, ele recusou e depois de um minuto desapareceu na floresta. O velho senhor ficou imaginando qual teria sido o problema. Será que o urso tinha se esquecido dele, ou será que tinha feito algo que o animal não gostou? Thomas então fechou a porta, e distraidamente se esqueceu de girar a chave da fechadura. Ele acreditava que em uma área tão remota, nada e ninguém poderia lhe fazer mal, e assim muitas vezes negligenciou sua própria segurança. Infelizmente naquela noite, esse hábito pregou uma peça cruel no senhor Thomas, que nunca imaginaria estar em uma situação daquela. O senhor não percebeu que dois homens se aproximaram de sua casa. Eles olharam sorrateiramente ao redor e ao tentarem abrir a porta da frente, um dos ladrões murmurou para o outro, dizendo que estavam com sorte pois a porta não estava trancada. O senhor Thomas ouviu aquela voz desagradável, e nervoso perguntou quem eram eles e o que queriam em sua casa. Os ladrões estavam fortemente armados, e a resposta de um deles foi dar um golpe com a coronha da espingarda, no peito do velho senhor, dizendo que aquilo foi só uma amostra do que iria acontecer, que estavam precisando comer, de se aquecerem e que se fizesse tudo o que pedissem ele iria viver. Mas o que os ladrões não sabiam é que o senhor Thomas não era covarde e que ele iria revidar com um soco no nariz do criminoso que o agrediu. Porém, após a reação do senhor, o outro bandido o atacou pelas costas com outra coronhada, que fez com que o senhor caísse no chão e fosse rapidamente imobilizado e amarrado pelo ladrão com o nariz ensanguentado. Naquele momento, Duke apareceu na porta apoiado nas patas traseiras, mostrando toda a sua envergadura, e rosnando ferozmente atacou os convidados indesejados. Os bandidos ficaram confusos com o súbito aparecimento daquele animal. Duke, que ainda era um urso jovem, lutou ferozmente tentando rasgar os invasores em pedaço, mas o bandido que havia dado a segunda coronhada no senhor Thomas, conseguiu escapar dos ataques do animal, pegou sua espingarda e apontou para o urso que atacava seu comparsa. Ouviu-se um alto estalo e um forte cheiro de pólvora no ar. Duke foi atingido nas costelas e caiu no chão se recusando a soltar o braço do outro ladrão que estava preso entre suas mandíbulas. A poça de sangue, em rápida expansão sob seu corpo, era uma indicação clara de que o urso havia sido gravemente ferido. Por fim, ele soltou o braço do ladrão, que ficou muito ferido. Thomas vendo seu amigo urso agonizar, reuniu suas forças internas e sem demonstrar que estava se soltando, conseguiu desamarrar a corda que o prendia, porém ele ainda estava sob a mira do outro criminoso. Mas inesperadamente, em um último suspiro, Duke conseguiu dar uma forte patada nas pernas do ladrão, que apontava a espingarda para Thomas, deixando cravado a marca de suas unhas. O ladrão, sentindo a dor do ferimento, deixou a espingarda cair, oportunidade que o velho senhor não desperdiçou, conseguindo pegar aquela arma e apontar para os invasores que estavam gemendo de dor, ali no piso de sua sala. Ele ordenou que os homens entrassem no pequeno compartimento debaixo da escada e trancou a porta. Os bandidos pediram por misericórdia, pois haviam acabado de escapar da prisão e não queriam voltar para lá. Mas o senhor Thomas foi implacável e imediatamente chamou a polícia com seu radiocomunicador. A polícia não demorou, e quando chegaram viram o velho senhor ajoelhado ao lado do corpo de seu enorme amigo, eles imediatamente levaram os ladrões para a delegacia. O senhor Thomas nem sequer foi prestar depoimento, pois queria ficar mais alguns momentos com Duke. Ao amanhecer, ele enterrou o urso na encosta da colina próximo de sua casa, local onde Duke frequentemente aparecia quando fazia suas visitas. Ali havia uma excelente vista da floresta e no horizonte também era possível ver parte daquele lago. À noite, sentado junto à sua lareira, Thomas Barthes frequentemente se lembrava do seu primeiro encontro com um pequeno urso na floresta, quando o tinha salvado da morte certa. O velho dava-se conta que aquele encontro certamente não tinha sido acidental, pois o filhote retribuiu sua bondade, que ao custo de sua vida lhe salvou dos ladrões. Se você gostou dessa história emocionante, compartilhe com os seus familiares e amigos. Não deixe de se inscrever no nosso canal para receber novas histórias empolgantes direto na sua caixa de entrada. Deixe o seu gostei e deixe um comentário contando a sua opinião sobre a história. Queremos saber o que você achou da nossa narrativa. Assista também a história mais recente e a história recomendada pelo YouTube e até a próxima história.